Olha aqui, no colo de quem que cê tá aí? Do irmão George? Cê tava com saudade dele? Cê tava com saudade do irmão? Cê tava com saudade do irmão? Sim! Sim? Cê veio buscar ele no trabalho? Papai, papai! Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço Nossa, que amor! Carol, cê tava com saudade do irmão? Sim! Dá um beijinho Dá um beijinho Ele foi lá Ele era o meu pai É, dá um beijinho então Ele tava trabalhando com seu pai? Nossa, que beijo gostoso Outro beijo, outro beijo, outro beijo Outro beijo Outro beijo Chuva de beijo no irmão Chuva de beijo no irmão Nossa, que preparação pra dar um beijo gostoso Maravilhoso Tia O seu papaizinho tá lá gravando Você quer o seu, papai? Carol, mostra pro irmão como que ia subir? Papai 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 Papai